Música Música Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Se liga no Polinho, fi Paixão nacional Aquele projeto custo-benefício Que é o coração da galera Então vamos contar essa história hoje Mas se não é inscrito no canal Já se inscreve aqui pra incentivar A gente trazer mais e mais conteúdos Pra vocês daquele jeito Brota, fi Costa, vamos contar a sua história hoje Salve, salve Daquele modelo, irmão Seja bem-vindo ao canal Nacional de Carro Baixo Valeu, meu parceiro Se apresenta pra galera do canal, fi Rapaziada Meu nome é Lucas O famoso gordinho do Paulo Black Gordinho do Paulo Black Chama, fi Chama, fi E, ô Conta pra gente Quanto tempo tá com você Qual o ano Qual o modelo da nave Mano, o Polinho Ele é o 2011 Né, 1.6 O famoso EA111 Vai fazer exatamente um ano Que eu peguei, mano É recente Tá na lua de mel ainda, fi Ó Ave Maria Já alterou Já fiz bastante Modificaçãozinha, tá ligado Aquele detalhezinho E é isso que a gente gosta A gente vai mostrar tudo hoje pra galera Então vamos começar aqui de dianteira, fi Aqui você já fez a conjugada, a mostra É isso mesmo? Do carimbo, né Os caras Chama, fi Dá um forte abraço aí pra galera do Pauzaçu Que eles representam Ó, fica lindo demais, hein E mandou o Blackzão pra aí na frente? Cromo delete, é isso mesmo ou não? Eu tava com o projetinho Quando eu peguei ele Eu peguei ele já na suspensão preparada E nas 18 do Nivus Certo Então ele veio, tipo Com a suspensão Com as 18 E 100% original Sem filme, sem nada Certo Quando eu tirei as 18 Eu coloquei as 16 E aí tava lá Acredão já no insufilme Tudo mais Da minha cara, né É Deixar diferente dos iguais, né É Fiz um chrome delete 21 símbolos Ó, chama Aí colocou um Um R-linezinho vermelho Deu um charme Enquanto não chega a graça do GTI, né E toma Ele comeia, né Que você vai colocar É, comeia Enquanto não chega o R-line faz o Pô, mas ficou assombrado, hein Curtindo Foi diferente, mano Ah, mas essa tá conjugada aquela receita Você que tem polo Já comenta aqui embaixo Se tá achando Que aqui o menino foi no All Black, né Tá usando o que de roda e pneu aqui? Diferente essas aqui, hein Irmão, essa daqui é um negócio bem exclusivo Não vou mentir pra você, não Essa roda aqui Ela é original do Nivus É, 2023, mano Ela é um aro 16 Ó, lançamento Mano Como é que foi a oportunidade aí? Mano, pra falar a verdade Eu tirei as 18 Porque eu viajo muito com o carro, tá ligado? Aham E meu pai tem chakra e tudo mais Eu pego muito estrada de chão Você tá ligado, né, mano Aro 18, fica isolante Certo Todiava muito da roda Aí você fala Eu vou pegar a menor com conforto, né É, aí De momentâneo Eu peguei As do Polo GTS Era o 15 Com 4 Michelin O carro ficou daorinha, mano Certo Ficou bonitinho Só que, mano Faltava aquela incrementada, tá ligado? E aí um amigo meu Falou que tinha essas rodas aqui O meu amigo usou aqui Falou que tinha essas rodas aqui na Esqueci o nome da loja Muito estrada, eu acho Estrada Rodas Estrada Rodas Patrocinador do canal, tá? Mano, um abraço Meu parceiro Henrique Ele tá ligado O Henrique É, o brabo O Henrique é o brabo, fi E ó O Henrique desolou pra mim, mano Pô, e ficou sensacional, hein Ficou diferente Eu curti, mano Ficou aquela autorinha social No conforto, né No conforto Quem anda no carro Fala que é original, pô Tem dessas rodas Tem mais alguma coisa Que você modificou aqui Mano E ter achado É, pra fechar o pacote Tipo assim, mano Manter o padrão original, né Da roda É, a gente colocou também As tampinhas original Volks, né De parafuso Original é difícil de achar, hein É, original E pode ver que o logo Já é o novo também O 2023, né Das rodas É, louco, lindo Tem a, o Tampinha antifurta aqui Pintei as panelas E as pinças de vermelho, né Aquele menos é mais Que faz toda a diferença, né Cerejando o bolo ali Ave Maria Qual o perfil de pneu Que tá usando? Mano Pra falar a verdade pra você Eu nem lembro Mas, ó Quem me pergunta e fala Mano É um perfil de pneu Que é confortável e bonito, mano 185, 55, 16 E conforto não fica nem muito Muito grande Nem muito pequeno, né Não, mano Ficou No mel Ficou no mel Chama, filho Aí colocou um R-Line aqui também Tem uma lanterna aqui Você modificou ou ela já veio assim? Mano Ela é a original desse carro Porém, eu só fiz o fumê na parte Do feriô Ah, aqui, galera Que ele é meio que estral Então você botou um vitral aqui Ou é película? Mano, é película Película? É aquele negócio No dia que quiser botar pro original Já tira e tal É receita de sucesso, né, galera O engatezinho já veio nele? O engatezinho já veio Eu ia tirar, mas desisti Porque por mais que não tá tão baixo É valendo O engate salva muitas vezes, né Salva o para-choque lá, galera Aí tem um hakezinho O hakezinho já veio nele Você que colocou? Não, eu coloquei Aqui sim o equimax Olha lá, galera Dá aquele charmezinho, né A galera gosta bastante também, né Fica top Sensacional É difícil o repolo, mano É tipo ver um ou outro Agora aqui eu vi que você já fez Uma graça no retrovisor Já liga o alerta lá Pra gente ver aqui, ó Mano, todo mundo Setinha conjugada E aí colocou E aqui colocou Então Você não pode mais ver, cara Que eu peguei na garagem Ele meteu a conjugada Aqui na frente E a sequencial nos retrovisou Ficou sensacional E ela você já pegou na escura, né Mano Ela, pra sua verdade Não tem, irmão Na originalzinha Na Cristal Ah, ela já veio assim Ela já veio assim Tipo assim É uma dúvida pro pessoal Tem muito Porra, esse acerta O pessoal aqui, ó Já que eu tô passando a receita O pessoal que tem Em estoque aqui Que tem loja e tudo mais Eles cobram cerca de 300 reais, mano 350 no jogo Certo Eu comprei na Shopee, pai 130 reais Aí, rapaziada Aquele garimpa É ter paciência pra chegar, filho Entendeu? Que vem e vale a pena E eu troquei porque Em casa mesmo Isso aqui é fácil trocar Em casa, pai Só ter disposição, né? Em casa E tipo, mano Pode ver que o acabamento Barato é Pô, da hora demais Então vamos mostrar um pouquinho Na interna Mano, não liga a bagunça aí não, hein Olha lá Licença aqui, viu, filho Hoje eu vou entrar na sua nave Aqui com o motorista Olha lá Aqui ele já veio com o volantinho Ou você colocou? Isso daí eu coloquei Faz nem um mês que eu coloquei isso aqui, ó Novidade É novidade Ainda preciso ligar o harddisk dele Ah, fazer o esqueminha Mas é funcional Está funcionando Que da hora Aí colocou E ele é o base reta já, né? Ele é o base reta Dois dizinhos Ele é o mesmo modelo que vem em Saveiro Golf TSI Sim, sim Esses carros, entendeu? Até Jetta mesmo vem esses aqui É, um Jetta também também Sim Pô, agora aqui é diferente É o original do modelo? É o original, mano Olha que legal Esse é completão Vidro nas quatro Trava, vidro elétrico Completinho, mano O carro é Sensacional Sensacional Aí aqui Manteve tudo original Que você não mudou nada Só o volante, né? Mano, coloquei esse apoio de braço aí Ah, apoio de braço aqui, galera Esse aqui é universal? É universal Olha lá, galera Pega a receita Ele vai no porta-copos ali embaixo Porta-copos E eu coloquei as luzes de cortesia nos pés também, mano Ah, luzes de pezinho, ó É um charme, né, galera? Olha, o menino nem joga Falou que tava bagunçado Lavou, aspirou Deixou no talento Olha lá E os combão Não, e os combão aqui, ó E ó, se liga Meu, dá aquele charme no polinho, né? Mano, é aquele detalhe que faz diferença Faz a diferença E aí os caras veem e falam Porra, essa interna, mano Minha interna é o polo original E é zero, mano Tá ligado? E tipo assim É um detalhe ou outro que a gente coloca Mano, se eu gastei 40 conto Pra pôr essas luzes no pé aí De cortesia Foi muito, pô Sensacional Agora aqui tem som, hein, fi? Vamos mostrar aqui O que você tem na mala aqui Que a galera gosta também, né? É paredão, entendeu, né? Aquele ambiente pra tirar no domingo Não, qualidade Tá ligado, né? Vai segurando, ó Se liga, fi E aqui é aquele modelo da Santia É um Tantan? Não, é um Nargif Ah, um Nargif Chama, fi Tá usando o que aqui De configuração de som, pai? Apresenta pra gente A configuração aqui é a seguinte Dois Endurance E dois K de 12 Aham 800 MHz cada É... 4D200X Dois do interino Pra alimentar o grave Eu uso o Statsun 3000 Pra alimentar a voz Eu uso o TS400 Top Somente Receitinha Mas não tem bateria, não Eu tenho Fonte Fonte Acabou Estacionou, ligou na tomada É só ser feliz Ah, mas não dá pra ouvir andando? Dá pra ouvir andando sim Olha o cuidado Eu também tenho muito de som Tá aí, irmão Ah, mano, eu curto nessa pegada, né? Você vai curtir Mas não é nada muito Muito Absurdo, né, mano? E toca muito Quem conhece, tá ligado Que toca muito Toca, mano Toca é qualidade, mano O cara que montou esse som pra mim E eu, falar a verdade Montou no detalhe, né? Esse som aqui Eu já montei em outro carro Que eu tinha um palhozinho Certo Aí quando eu fui montar nesse freno Vou montar um negocinho mais Melhorzinho, né? O cara Eu pedi pro cara fazer os acabamentos laterais Eu gostei, ó O acabamento da caixa Eu peguei de porta-mala Porque eu quis Extrair o máximo de qualidade do som Então a litragem exigiu isso A litragem exigiu isso A litragem da caixa exigiu isso Mas valeu a pena, né? Valeu a pena, mano Sensacional Esse aí tava até mais bonitinho Mas os caras Eu tava no pagode uma vez E os caras quebrou o vidro Conseguiram roubar essa caixa de corretão minha aqui É embaçado, né, mano? Tinha uns conezinhos brancos e tudo mais Mais bonitinho Mas do jeito que tá aqui Mas, mano, tá top Tá lindo, velho Ornou tudo Sensacional Esquecemos de algum detalhe do projeto? Mano Projetos futuros aqui O que você pretende fazer futuramente? Irmão, é que você tá ligado É segredo? Não é segredo, pai É porque vai acontecer Conforme vai passando o tempo Então eu vou fazer aquele convite Quando tiver atualização A gente vai trazer de novo Demorou Certo? Satisfação, irmão Ó, manda mensagem pra quem sonha Tem um projeto montado Mano Não desistir nunca Correr atrás Se você não correr Ninguém vai correr atrás por você Vão tentar destruir seus sonhos Como já tentaram destruir o meu Um monte de vezes Vão falar mal Não liga pra opinião dos outros Corra atrás do seu sonho E tenha com você Pessoas igual eu tenho Que ajudam você a chegar mais perto dos seus sonhos Mais perto dos seus objetivos Que te impulsiona, né? Te motiva Que te impulsiona Eu tenho uma pessoa comigo hoje Que ela faz parte disso daqui Fica à vontade pra você agradecer quem você quiser É minha noiva Ela faz parte disso daqui Se tem uma pessoa hoje Que me agrega muito E ajuda muito nesse meu sonho E vai me ajudar muito mais É ela É isso Be, te amo Vida Tá vendo? O cara não é só carro não É declaração de amor Você é louco, hein? Tem que dar atenção Chama-se, irmão Satisfação, mano Que energia da hora Parabéns pela nave É nóis E é isso, família Pega a receita Polinho top Aquele projetinho diferenciado Aquela altura social E conforto, né? Então se não é inscrito no canal Já se inscreve aqui Pra incentivar A gente trazer mais e mais histórias como essas Sonhando em nosso carro baixo Que nós estamos compartilhando projetos Tamo junto E até a próxima Pra cada moleque que sonha em ter um carro baixo Uma nave louca O importante é não desistir, tá ligado? Que uma hora vai chegar